Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui com mais um vídeo, uma oportunidade. Peço a vocês para se inscrever no canal e não gostar ainda. Hoje eu estou com essa bonde aqui, RIV-133, e muitos inscritos me ouviram, ou não inscritos também. Às vezes tem uma máquina, não estou dizendo só a da bonde, é outra máquina também, que sempre fala, eu estou com a minha máquina, ela acendia a luz naranja, de proteção, de subaquecimento, e depois ela deu um estouro. Então, às vezes a pessoa não viu a luz acesa e falou, deu um estouro, me perguntando o que seria. Nem eu sei dizer, porque pode ser, sem você olhar, não tem jeito. Pode ser um capacitor, pode ser um mosfete. Então, aqui é um vídeo de dicas, que muitos inscritos me perguntam. Às vezes a pessoa quer aprender, eu quero que me ensine a consertar. Não, aqui é uma dica que eu estou dando aqui. Aí, pode ser um capacitor, porque se o relé, ele dá defeito, os capacitor da fonte, eles passam a esquentar. Eles esquentando, eles podem estourar. Ele também pode ser estourado também com vida útil. E pode ser LGBT, isso vai depender muito. Nem eu sei. Então, tem que abrir a máquina e olhar. Olhar. Então, não adianta a pessoa falar, o que pode ser que aconteceu com a minha máquina? Deu um estouro e parou. Não tem jeito de eu dizer sem olhar. Então, nem eu sei o que aconteceu. A pessoa, o cliente que trouxe ela para mim, falou que ela acendeu primeiro a luz de proteção. Então, estava dizendo que estava subequecendo. Pode ser que o mosfete pode estar em fuga. Ah, mas eu fiz a medição no multímetro. Às vezes, quando você mede no multímetro, o multímetro te vende, porque pode constar na resistência que ele está bom, mas quando entra a corrente nele, ele abre o bico. Então, vamos lá. Eu vou abrir ela. Eu tirei os parafusos que o vídeo não ficar muito longo. Então, nem eu também sei o que aconteceu com ela. Eu vou abrir aqui no momento. Não vamos... Eu vou procurar aqui e vou mostrar para vocês. Pode... Às vezes, a pessoa me pergunta aonde está o problema. Então, vamos lá. Então, eu tirei os parafusos aqui. Vamos parar. Vou abrir os parafusos aqui. No momento, eu vejo que ele não tem nenhum capacitor estourado. Vamos lá aqui. O capacitor, eu vou ver que você tem que pegar a alanda de incêndio agora. Você vê o que pode acontecer. Você vai acender a alanda. A alanda vai acender. Ó. A alanda acendeu forte, está vendo? Então, tem um curto aqui. Está vendo? A alanda acendeu forte. Então, vamos ver. Veja aonde que deu o estouro. Vou dar uma olhada aqui. A alanda fica bem explodido. Vou abrir. Vou pegar. Vamos lá ter. É, eu estou olhando aqui. Veja o que eu estou vendo aqui. Foi a GBT que estourou. Está vendo uma aqui já estourada. Não, não, não está estourada, não. Vamos ver o que entrou em curto. Que ela deu um estouro. O cliente me alegou que ela deu um estouro. E eu coloquei ali. Ela... Estou vendo aqui. Estou vendo aqui. As GBTs já foram substituídas aqui, ó. Né. Pelas soldas que eu estou vendo aqui. Vamos ver aqui. O motivo da resistência. Se elas estão em curto. Aí eu depois vou desmontar para vocês ver. Se elas estão realmente. O que eu pensei que já estava estourado ali. Mas não estou vendo não. Vou abrir aqui. O sol está batendo assim. Foi que deu essa... Essa imagem aí. Então vamos lá. Vou colocar a resistência. Vamos ver. Ó. É. Realmente. Estou vendo que essa aqui está em curto. Mas também estou vendo que essa aqui também está em curto, ó. Que trabalha junto com ela. Ela vai novamente estourar. Né. Então, antes de você trocar ela. Você tem que olhar. Né. Então eu vou abrir. E nós vamos ver se realmente detonou aqui. Eu vou dar um tempo no vídeo e volto. Aqui eu voltei com o vídeo. Está vendo aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem. Eu tinha ido a SGBT. Essa aqui, ó. Não vai dar para ver não, por causa da claridade. Essa carbonizou. Então foi essa aqui, ó. Eu tirei. Está vendo? Foi essa aqui, ó. Olha como é que escureceu aqui, aqui, ó. No pé dela aqui está tudo descarbonizado. Então, essa aqui, ela estourou. Mas por que aconteceu isso? Qual foi a causa? Porque eu estou parando aqui. Não estou mostrando o vídeo aqui para ensinar. Hoje eu estou mostrando as dicas. Por que aconteceu isso? Eles substituíram esta, ó. Está vendo, ó. Essa você está até vendo a letra dela aí, ó. Essa aqui você não vê. Ela está até com verniz ainda. Ó. É. Mas por que? Eles substituíram esta e não substituíram esta. Porque quando duas entram em curto, tem que substituir as quatro. Se for seis, tem que substituir as seis. Por que as pessoas fazem isso? Só substituí as duas. Ou uma. O dinheiro lá quer estar em curto e deixa as outras. Porque elas são caras. Né. Às vezes é 35, 45 reais cada uma. Então, a pessoa, para ganhar dinheiro, apavorado, né, para fazer o serviço, o que é que ele faz? Substituí uma ou duas e deixa as outras. Mas o que vai acontecer? Vai acontecer que as outras, elas variaram. Elas entraram em fuga no momento em que as outras estarem em curto. Então, vai dar, vai acontecer que elas vão queimar novamente. Aí acaba, né, queimando as duas. Prejuízo para quem? Para o técnico. Por quê? Né, apesar que essa pessoa que fez isso não voltou nele. Ele e mim. Mas se o técnico, se uma pessoa vai no técnico, ele tem que trocar as quatro. Aí vai lá e toca quatro porcaria. Já quer as de 10 reais, 11 reais. Vai acontecer. vai estourar novamente. Até o cliente, às vezes, o cliente desistir, né, da máquina. Então, o que dizer? E não é só você chegar aqui e substituir. Porque até aqui tem os resistores, resistores de iodo, né, componentes, capacitores, cerâmicos, que você tem que, ó, você tem que olhar esses componentes. não é só ir por ali na continuidade e sair vendo se vai pitar, não. Porque se tiver em fuga ou tiver alterado algum desses resistores aqui, tiver alterado, vai voltar da problema. Talvez não no mesmo dia, mas ela vai trabalhar forçado. Então, isso aqui é um vídeo de dicas, né, e trocar. Isso aqui, né, é fácil. Você não sabe trocar. tô dando dicas, esse vídeo é pra dicas. Você tem que analisar esses componentes que trabalham com elas, né, que polariza esses MOSFET. É só chegar, substituir um, dois que estão em curto e deixar os outros pra, né, esse aqui não tem curto. Vai voltar, dá problema. Vai queimar as quatro, seis, oito, depende da máquina. E se você também não analisar isso que eu tô falando, vai dar problema. Tá ok? Então, esse foi um vídeo de dica. Eu sei que eu sou chegar aqui agora e trocar esse GBT. Como eu tô falando pra vocês, vou medir cada componente desse, pra ver como é que está tal. Vou medir a tensão, né, vou medir a corrente, se tiver tudo normal, aí a máquina vai funcionar de acordo. Mas sempre falo pra vocês, substitua todas por original. Não essas que vende aí de casa de loja de eletrônica, não adianta. Eu tenho uns amigos técnicos, tem uns amigos meus das lojas de eletrônica, eles mesmo falam que esses GBT que vende aí não vai dar certo, né, porque a corrente aqui é muito elevada. Esse lá pode até ter o mesmo 60-60, 60N60, 40N60, pode ser, mas eles não aguentam. Não adianta você colocar, né, na máquina dos outros, na sua máquina, tem que ser original. Então, deixo esse vídeo pra vocês de dica e agradeço a todos vocês. Obrigado.